A autonomia e velocidade na hora da recarga são os dois principais pontos de questionamento em relação a carros elétricos, principalmente aqui no Brasil. A Volvo está atenta a isso e garante que trabalha no desenvolvimento de células das baterias mais adaptadas às necessidades dos clientes. O primeiro foco do trabalho está sobre a bateria de íons de lítio. A próxima geração de carros elétricos deve ser inaugurada com um SUV em uma base já pensada para a propulsão elétrica. A ideia é ter a bateria integrada ao piso do carro para aumentar a rigidez do veículo e melhorar a eficiência. A previsão é que essa tecnologia esteja acessível na metade desta década. No curto prazo, a empresa trabalha com um fornecedor de baterias da Suécia para melhorar em até 50% a densidade da energia desses componentes. A meta é atingir até mil quilômetros de autonomia real. Outra proposta é reduzir pela metade o tempo de carregamento com melhorias no software e nas baterias. O trabalho pretende neutralizar a emissão de carbono para a produção dessas baterias. A ideia é que elas possam ser fabricadas com energia renovável e ainda recicladas quando terminarem a vida útil. Outra proposta da Volvo é o chamado carregamento bidirecional. O carro permitirá que os clientes descarreguem o excesso de eletricidade da bateria na rede elétrica. Assim, podem oferecer energia para o sistema quando houver demanda. Mas é claro que isso vai depender das leis de cada país. Hoje, a Volvo não fabrica mais nenhum modelo puramente movido a combustão. Todos são híbridos ou totalmente elétricos.